E aí, qual que é o problema com a Maia? A Maia tá com um pequeno probleminha, hein, Maia? Qual que é o seu problema, Maia? Deixa eu ver. Não, não vem em mim, não. Olha o problema da Maia. Vai lá. Levanta pra eu filmar. E aí, Maia? O que que é isso aí, Maia? O que que é isso aí pendurado na sua bundinha, Maia? Deixa eu ver. Vem cá. Vem. Vem, Maia. Aqui, ó. Vamos. Gente do céu, mas é cada coisa que acontece. O que que é isso, minha fia? Cocô ficou pendurado aí, minha fia? Hein? Cocôzinho ficou pendurado? Tem que tirar. Vem cá. Deixa eu tirar. O que aconteceu que não saiu? Hum? Gente, ó. É um cabelo. Pronto. É um cabelo. Você comeu um cabelo, Maia? Você engoliu um cabelo, o cabelo ficou... Olha aqui. É um cabelo. O cabelo ficou pendurado. É ruim, hein? É cada coisa. Bem, meus amigos, graças a Deus, Murphy e Malco estão bem melhores. Estão ótimos. Murphy já sarou. Murphy já sarou. Murphy já sarou. O Malco, até ontem, ele estava dando umas pequenas tossidinhas de vez em quando, principalmente na hora de comer. Mas, hoje ele não está mais. O que que é isso? Só porque eu falei que você sarou, só está engasgando aí? Só para me contradizer, menino? Mas é verdade. Eles já estão ótimos. Estão comendo, estão brincando. Já se recuperaram, mas continuam tomando antibiótico. Né, Sirena? O veterinário, o doutor Edson, disse que era para eu dar até o final da caixinha, até acabar a caixinha. E, então, vamos fazer o que ele falou, né? Ainda faltam alguns. Né? Vamos. Seu céuzinha. Tá papando aí, filho? Não é esse não, meu bem. Aqui, ó. Aqui, seu céu, ó. Vem cá, seu céu. Vem, seu céu. É aqui, minha filha. Vem aqui. É essa aí, não, minha filha. Vem cá. Ei, Maia. Come, hein. Muito bem. Limpamos o cocôzinho da bunda da Maia. E agora eu vou tomar café, né, Maia? Tomar café, Maia? Mainha. Vem, Murph. É isso aí. Um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.